Eu estou aqui na Avenida dos Vinhedos até para poder mostrar que não colocaram ali a placa indicando que a ciclovia dali para frente ela existe. Para cá, sentido ao Rio Berabinha, eles retiraram para abrir a caixa de enrolamento até para atender o condomínio aqui e a faculdade. Aqui, olha só, está ali, o pessoal está vindo, mas alguns insistem em não obedecer e andar na ciclovia onde ela existe. Mas eu estou aqui para mostrar que de tanta gente falar, questionada a velocidade aqui, a prefeitura providenciou ali o quebra-molas. Agora, pelo menos quem está de carro, a hora que chega no quebra-molas tem que reduzir a velocidade, vê a ciclovia e não acontece os acidentes. Mas lá, está servindo e nesse momento vários ciclistas pedalando por aqui, quem volta do trabalho e alguns desportistas. E outro detalhe, está melhorando esse setor aqui, a morada da colina, alto monte de terra, provavelmente deve ser a calçada dessa especulação imobiliária da cidade de Uberlândia rumo ali ao Rio Berabinha. Aonde também tem quebra-molas, colocar lá, porque estava tendo acidente demais nesse setor da cidade. Estou acompanhando, estou fiscalizando e estou de olho para ver se eles estão fazendo o que nós mostramos aqui no Linha Dura.